Qualdrama, cretinos? Eu sou o Léo Winchester, você está aqui de novo no canal Jogando com o Winchester, beleza? Olha só, eu quero falar uma coisa, basma, hein? Nosso primeiro vídeo de 2015, conseguimos chegar firmes e fortes até aqui, beleza? Parabéns para nós, Metallica, por favor. Metallica! Yeah! Chega de Metallica, senão o YouTube vai cortar nós pelo filtro maravilhoso que ele tem, beleza? Olha só, meus queridos, muito obrigado a partir de agora, principalmente agora, falei besteira, da primeiramente, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, é especial para mim, tá? Porque, como eu disse, nosso primeiro vídeo de 2015, eu espero que seja muito melhor do que 2014, espero que meu canal cresça, 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 que eu fique muito conhecido E que eu posso levar vocês comigo para sempre, para sempre ficarmos felizes for NFL, tá ok? Não estou falando mais nada, ok? Vamos jogar então! Parabéns para nós! Let's go, motherfuckers! Resident Evil 4, capítulo 4, parte 4, aqui que a gente vai retomar. Vamos dar um load aqui, e para mim está tudo perfeito! Perfeito! Ok! Deixa o load se terminar. Load complete! Onde nós estamos? Estamos na Torre do Salazar, eu já vou coletar essa balinha aqui para nós, muito bonitinha. Tá ok? Deixa eu dar uma olhada na minha maleta. Caraca, quantos... Muito pouco item, mas não tem problema não. Muito pouco item! Eu devo ter gastado muito, zoando, zoando. E esse detonado é uma coisa linda, tá ok? Peguei um Velvet Blue aqui, passar lambida neste outro jarrinho, não tem nada. Vamos subir para cá. Tá ok? Beleza! Não tem jarrinho aqui, tem aqui. Lambida, errei a lambida. Lembra que de novo tem din-din para nós. Se eu não me engano aqui tem outro... Não, é lá em cima que tem. E eu vou cair aqui. Vejam só este monumento do Salazar. Ele é pequenininho, ele quis que fosse uma coisa grande para ele. Tá ok? Nós temos que chegar... Pegar o rifle para vocês poderem enxergar melhor. Ali! Aquela porta. Tá? Mas a partir do momento que nós passarmos por aqui... Puf! Algum sistema vai ativar... Aliás, algum sistema não. O Zé Ruela vai ativar o sistema lá em cima. E as partes da ponte vão... Submergir, emergir. Não sei, acho que é submergir. Vamos baixar. E nós temos que reativar... Estas partes da ponte. Tá ok? Para nós seguirmos para lá. Naquela porta. Então nós vamos matar estes motumbas do caos. Vamos chutar nele aqui. Passar a lambida em você. Motherfucker. A lambida em você. Motherfucker. Vai morrer. Morreu. Beleza, morreu. Headshot, boy. Munição do que eu preciso. TMP. Porque a minha TMP não está com nada de munição extra. Só que tem no pente. Tá ok? E aqui nós temos um ganado moscano. Vai acordar para a vida agora. Que vai tomar um tiro na cabeça. Beleza. Tomou na cara. O chutinho para ficar esperto. Caiu lá para baixo. O outro aqui veio fazer companhia para... Man! Passar umas lambidas nele. Toma um tirinho. Outro. Beleza. Perdeu a cabeça também. Outro aqui para nós. E eu vou pegar um pouco da Madalena. Que eu tenho muita munição dela. Quem vai vir aqui agora? Quem vai vir aqui agora? Ah, vai tomar todo mundo. Todo mundo vai tomar a vitamina. Eu acabei por ativar... Isto aqui, meu interruptor. Vamos voltar para cá. Opa, vocês ficam aí. Olha só. São duas... Fica aí. Ihu! Foi seco. Eu tenho que operar isso aqui de uma forma que... Todas as... Ambas as mãos começam a se mover. Desta forma aqui, tá ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou... Não tem ninguém aqui. Primeiro eu vou subir na mãozinha. Cai aí. Beleza. Eu acho que esse cara vai me acertar. Beleza. Me acertou. Vou ter que tomar uma erva. Que eu não tenho. Se tem mistura completa. Tá. Então vamos tomar isso aqui. Passar a lampida nele. Meu Deus do céu. Tô tomando porrada. Tô tomando muita porrada. Muita porrada. Muita porrada. Muita porrada. Morre. 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 Beleza. Bom. Uma parte da... Caraca. Caraca. Tô tomando porrada à toa. Tô tomando porrada à toa. Não façam isso em casa. Não sejam tão imprudentes quanto eu fui aqui. Morreu. Não morreu de headshot. Não tem problema não. Passar a lampida nesses dois jogos enormes. Spinel. E você deixou o dinjim pra mim. Tá. Uma parte da... Da ponte. Ali, ó. A gente vai ativar a... Aqui. Beleza. E a outra está do outro lado do cenário. Onde a gente já vai chegar lá. Nós vamos cair ali. Onde o besta está. Tá. Tem itens ali. Eu não quero perder aquele item. O que que é? Munição da... Da minha black tail. Eu acho que pode esperar um pouco. Tá ok? Eu havia... Eu havia dito que eu preciso que as duas mãos fiquem assim. Porque elas vão ficar assim. E não só dessa forma. Elas vão se juntar. Pra eu poder passar pra outra mão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um tiro aqui, ó. O interruptor que tá atrás desse besta. Olha lá. E já começou a se mexer. Nossa. E eu vou ter que dar um... Um... Um tiro de Madalena. Que? Porque senão eu vou morrer. Não. Aqui não vai dar pra dar tiro de Madalena. Eu vou ter que pular. Por que eu tive que pular? Porque ali tinha muitos inimigos. E eu ia acabar tomando mais porrada. Tá ok? Então eu vou pegar a Madalena. Fazer um... Strike com eles. Tá? Espera eles abaixarem aqui. Todos bonitos. Oh, delícia. Beleza. Subi aqui. Ótimo. Agora as mãozinhas vão se encontrar. E eu vou pular pra cá. E o outro caminho. E vou pular pra cá também. Não é aqui que eu posso operar a outra parte. Da... Da ponte. Do caminho. É no hall de baixo. Tá ok? A gente já vai cair lá. Mas antes eu vou passar a lambida aqui. Esse tiarrinho bonito. Que eu não tenho nada. Vem aqui a tua. Tá? Ah, mas você veio pra cá. Ah, mas você veio pra cá. É você que ativou o bagulho lá, né? É você. Então você levanta pra apanhar. Igual... Macho. Seu filho da mãe. Tá, eu acho que eu posso passar umas lambidas em você. Pra punizar um pouco de munição. Tá ok? Morreu, beleza? Ele vai deixar pra nós um din din bom. Ou aquele golden... Ah, não. A barra de ouro. A própria barra de ouro. Então a gente desce um pouco pra cá. O que eu vou fazer? Eu vou pular pra cá. Dessa forma... Perfecta. Tá ok? Não tem nada aqui. Os itens estão ficando muito escassos. Tá? O que eu não estou gostando. E aí o que a gente faz? A gente cai pra cá. Beleza? E eu vou ativar a outra parte da... Ponte. Assim o caminho está completo. Beleza? E aqui vai cair os motumas do caos. Opa, que tem nego aqui. Opa. Opa e... Opa, tomou na cabeça. Beleza? Tomou na cabeça. Eu vou usar mais um pouco... Dessa belezinha aqui. Mas eu já passava uma vida aqui pra pegar. Nada. Caraca, nada de itens. No items for Rochester. You got me, motherfucker. Ah, feira do pai. Deita pro caixão. E você vai morrer também. Beleza? Vou ter que tomar mais uma ervinha. Estou tomando muita porrada. Não tem uma ervinha. Meu Deus do céu. Estou ficando muito ruim. Estou ficando muito ruim. Acho melhor eu usar mais a Black Tail. Beleza? O que mais nós temos aqui? Nada. Beleza. Mas já as coisas vão melhorar para nós. Tio Rochester! Eu preciso matar todos. Não, cara. Você não precisa matar todos os carinhas agora. Sabe por quê? Porque o caminho de... Perdão. O caminho da ponte já está formado. E como eu estou com poucas balas de todas as... As armas. Eu não vou ficar gastando. Tá? Eu só vou dar um strikezinho básico aqui. E vou conter eles. Pra eles morrer. Beleza? Foi todo mundo pro... Legal. Todo mundo pro inferno. Beleza. Consegui aí umas 25 balinhas. 30 balinhas. E agora eu vou salvar. Tá ok? Eu vou salvar. Porque é uma coisa muito difícil aqui passar. Tá ok? Beleza. Progresso salvo. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu aqui. O que vai acontecer, né? Na verdade. Olha só. Por que eu salvei? Porque eu não morri até agora. E aqui pode ser o lugar que eu posso morrer. Por quê? Porque eu não sou muito bom em apertar a mesma sequência de botões direto. Por exemplo. Deixa eu só estourar essa cadeada aqui. Beleza. Assim que eu me aproximar um pouco mais da ponte. Passar o caminho aqui. Esse besta. Esse monumento todo vai começar a correr atrás de mim. E eu vou ter que ficar apertando quadrado, quadrado, quadrado ou XXX. Eu não lembro que botão que é. No Playstation 2 era o X. Mas aqui as ações são no quadrado. E eu não sou muito bom nisso, velho. Então pode ser que eu morra aqui. Tá ok? E se eu morrer... É óbvio que eu vou editar pra não fazer efeito. Tá ok? Mas não tem problema não. Tá? Não tem problema não. Vou ter que ficar apertando no quadrado igual um louco. Beleza. Quase me pegou. Meu Deus do céu. O negócio tá muito rápido. Uh. Ele vai me pegar. Vai roger, serdinho. Rápido. 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 Beleza. Vamos apelar um pouco. Vamos usar as duas mãos. Two hands. Eu falei duas mãos. Duas mãos. Eu falei duas mãos. Meu Deus do céu. Eu falei duas mãos. Tá frenético o bagulho aqui. Tá frenético o bagulho aqui. Tá frenético o bagulho aqui. Pula. Pula. Oh. Consegui. Sobe ali um. Sobe ali um. Sobe ali um. Ah, eu achei que ia morrer, cara. Meu Deus do céu, que sufoco. Sobe ali um. Você poderia nos juntar, Sr. Scott Kennedy. Você de novo. A rei sagrada que está começando nessa torre vai endowar a garota com poder magnífico. Ela vai nos juntar. Become one of us. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Agora eu vou ter que correr atrás deles e pegar todos os itens por aqui. Eu estou meio perdido. Eu ainda estou com a frenesia. Tá ok? Mas não tem problema não. Eu fiz uma coisa muito errada. Tá ok? Só agora eu fui notar que o volume da TV estava ligado. Então, com certeza, o volume da TV saiu junto com o volume da minha voz. Então, vocês me perdoem. Isso aqui até agora eu não estava utilizando para nada. Talvez, dessa parte para trás, o áudio fique um pouco... Um pouco mais ou menos. Tá? Um pouco mais ou menos. Mas já foi consertado isso. Eu já deixei no mute da TV. Tá ok? Não tem problema não. Para eu poder ouvir o som apenas da placa de vídeo. Tá ok? Coisas de... Ah! Coisas de youtubers. Tá. Aqui tem um besta. Eu vou matar ele. O que eu vou matar ele? Eu vou usar um pouco o modalena. Tá? Porque eu ainda tenho muitas balas dela. Ah, de catar. Só um tirinho. O resto de lambidinha. Beleza? Vai morrer. Beleza, morreu. Morreu. Vai deixar item? Deixou. Oh, mine darts. Beleza. Você... Ali tem um outro besta. Então, eu vou pegar ele agora. Essa lambida aqui. Coletar o... Comissão do rifle. Beleza. Ah, você caiu. Ah! Ah, me acertou. Acertou nada. Beleza. As mãos facadinhas. De leves. Beleza, morreu. Vai deixar item. Deixou o din-din pra nós. Beleza. E eles estavam jogando aqueles barris em mim. Tá ok? Caraca, quanto ganado. O que eles estavam... Como eles estavam operando... É por aqui, ó. Então tem besta subindo. E eu posso jogar neles também. Mais um? Não. Ah, mais uma. Beleza. Essa é com fogo. Matar mais ainda. E eu vou atirar naquele otário que tá jogando o dinamite em mim. Deixa eu ver se eu acerto. É, lógico que eu não ia acertar, né? É óbvio que eu não ia acertar. Vamos dar um headshot nele. Beleza. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou descer lá. Aliás, eu vou ativar mais uma vez. E eu vou descer. Meu Deus, você subiu. Você subiu. Você subiu pra cá. Headshot. Headshot. Beleza. Beleza. Vai subir aqui também. Você vai subir também. Não, não vai. Não, não vai. E eu vou descer. Por aqui que eu vou descer? Deixa eu ver se é por aqui que eu vou descer. É. Porque você tá aqui. Beleza. Cai. Nossa, cai por lá embaixo. Não tem problema não. Eu só espero que eles não... Que ele não ative também a... Manivela de novo. Mas eu acho que não. Ah, quer saber? Vamos pelar um pouco, né? Vamos pelar um pouquinho. Opa. Opa. E opa. Beleza. Item pra mim. Beleza. Você tá com escudo? Não tá mais. Beleza. Fica aí. E eu vou pegar o outro que tá lá embaixo. Que ele deixa um item para nós. Muito valioso. Tá ok? Nós vamos pegar este item agora. Tá? Olha você aqui. Mas olha você aqui. Tá tomando a cabeça. Beleza. Morreu. Qual é o item? Ah, não é item. É Jinjin. 5,500. É. Tá bacana. Tá? Fica. Como eu tô com um pouquinho de pressa. Você vai morrer agora. Beleza? Vai deixar Jinjin pra nós. Beleza. Jinjinjin pra nós. E o que mais nós temos aqui? Tem um ganado perdido aqui. Creio que não. Então vamos subir pela escadinha. Tá? Subindo aqui marotosamente. Beleza. Cadê o outro? Tá aqui. Vou ter que correr. Ah, ele me pegou. Me pegou, mas não tem problema não. Ele vai morrer dessa forma linda. Beleza. E aqui em cima tem uma erva. A gente vai pegar agora. Uma ervinha verde. Tá ok? Deixa eu carregar. Agora que eu vou usar minha mandalena bastante. Vocês já vão entender o porquê. Ok? Beleza. Passar a linda aqui. Shotgun shells. Perfeito. Granada incendiária e din-din Eu tenho que subir Com este elevador Mas tem umas caixas aqui, então a gente vai empurrar as caixas Pra não ficar super lotado O elevador tá ok E é claro que também Não vai ser uma coisa tão simples assim Porque conforme vai subindo Vai caindo ganados E se cair muitos ganados, o elevador trava Por excesso de peso, tá Porque ele precisa fazer uma dieta Tem um bisco atirando em mim, ai você Beleza, morreu E tem um outro que eu não sei onde tá, acho que ele tá lá em cima Mas eu vou esperar um pouco Vou colocar uma dalena aqui Ah, vocês já chegaram Então morra Ok Outra coisa que vários ganados daqui Eles estão com aquela laplaga maldita Ah Os caras da flecha vão acabar acertando, nego Ó, morre Morre isso também Beleza, beleza 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 Beleza, morre 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 Caraca, você tá forte Beleza Agora o que eu vou usar? Uma granada de Uma granada de nada Vocês vão tudo voar Tá ok? E agora sim Eu vou usar o Mind Darts Pra vocês ficarem Explosive Darts Tomando a cabeça E vai todo mundo pra Kabum Madalena novamente Vou carregar ela novamente Beleza Ah, ficou vivo? Ah, mas tá vivo? Não tá mais Caraca, está indo muito a munição da minha linda Madalena Beleza, Mind Darts novamente Tá ok? Fazer um strike aqui de novo Beleza Ah, acho que os dois não vão morrer, cara Sabia Nossa daqui Perfeito Olha só Eu poderia evitar esse golpe Mas eu vou deixar ele me bater Por quê? Ele vai me bater Eu vou cair no chão Ou ainda vou estar com o efeito do golpe E aí a explosão não vai me afetar Então Eu vou fazer isso mesmo Deixa eu só pegar a Madalena aqui Beleza Beleza Aê Dessa forma linda Ok Aí agora Eu, todo marotinho Vou aqui e uso isto Beleza Que mais ganadas estão caindo Estou ficando muito irritado Você morreu pra mim, né? Você também Beleza Agora sobrou a cabecinha Mas não tem mais cabecinha No little hat for you Tá ok? No little hat for you Beleza, mano Tá ok Aqui a gente pode sair fora Podemos Tem outro lado aqui Não tem Tem um item aqui Não, é do outro lado Então vamos para o outro lado E a gente agora vai pegar o Salazar Mas no próximo vídeo No próximo vídeo A gente vai chutar a bunda do Salazar Porque ele foi um menino muito mal E com certeza ele não ganhou presente do Papai Noel Porque ele é um arrombado Tá ok? Só por isso Eu vou passar a lambida aqui Barris perfeitos Para nós Bonitinhos Shotgun shells E eu vou cair Aqui Já mostro pra vocês Tá ok? Tem um gold bangle E se eu não me engano Tinha uma erva amarela Em algum lugar aqui Só preciso ver aonde é Onde é que ela está Esta ervinha amarela Onde está Ah não Não é amarela É vermelha Será que não tem amarela aqui? Eu lembro Que tinha uma ervinha amarela aqui Bom Dali foi onde eu passei Então não é Então era só a vermelha mesmo Ok Aqui tem alguma coisa Não tinha o barril Vamos para o checkpoint Ok? A gente vai subir aqui Ah chega de elevador A gente está cansado de elevador Beleza Aqui nós temos Nosso querido amigo Ermac Do Mortal Kombat Olha ele aqui Que bonito Mentira É o mercador Ok? Vou pegar os itens aqui E eu vou parar o vídeo Por aqui galera E a continuação Já vai estar no link Aí em cima Tá ok? Você clica aí no link Pra você não perder O modo que eu vou chutar A bunda do Salazar Beleza? Se você gostou desse vídeo Por favor Clique em like E faça aquele comentário construtivo Beleza? Se possível Seu favorito Meus queridos Muito obrigado Por ter assistido Grande abraço Fiquem com Deus E tchau